Ok, é muito bom A menina chegou, né? Aparentemente, a Todor é o irmão Yuji Oh, sim! A mulher Yuji! Ela é uma das contasões que ela tem com a Yetola O que é isso? Lalu Ela está fazendo algo Ela está fazendo algo Ela é uma das mentiras Ela é uma das mentiras Ela parece que é um problema Como em teoria Ela tem a mesma Ela tem a mesma Ela tem a mesma ideia Mas diferentes métodos para ir lá Ela não deu o seu plano Ela tem o seu plano Hace 12 anos? Sim Ela não deve revelar seu cérebro Ela tem a mesma coisa 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 Só os nomes do Japão, né? É necessário que seja de Japão Então? E algum arma militar O Japão seria? É a mesma Aquele super poder Mas ela tem mais A gente tem a mesma coisa Ela tem a mesma coisa Ah... A gente tem que de fazer as ideias Mas é uma coisa Não é uma coisa Que deus Mas é uma coisa Não é uma coisa E não é uma coisa O que é que é Gato? A possibilidade... A possibilidade de usar o Dodo como... É que todos saem que ele é Gato. Isso sim, mas eu posso ter uma ideia de conversar em casa. O que é que ele está fazendo o que é Gato? É que ele quer criar algo além da paz? Eu gosto muito do que ela. É um pouco engraçado. A última vez eu pensei... Ah! Entidade? Ah! O cara só existe pra criar o caos, né, mano? Como? É só pra causar desgraça no mundo. Sim, mas ele está saindo agora. É só pra causar desgraça. Ele pode usar... Ele pode usar mais de poder! Não, não! É só pra causar desgraça! É que é certo que a forma que ele pode fazer... É só pra causar desgraça, né? Tem uma barreira aí, né? Ai, não, pobre Deus! É só pra causar desgraça. É só pra causar desgraça. Ai, que feolidade! É só pra causar desgraça. É só pra causar desgraça. É só pra causar desgraça. Uma barreira aí? Hum... Não! Não! Tsukumi! Stop it! Too touching on source inside Mark TITO! TITO! OK PLEASE TELL ME THAT MARK LOOKS SO SIMILAR TO I REMEMBERING Tsukumi, bro SON EUGENCIA SON EUGENCIA Oh no! SON EUGENCIA NO! DON'T ME! SON EUGENCIA 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 NO! WHEN HE PUT THE PERSIS ON HER OH ONE TAPPED IT WAS A QUARTA SON EUGENCIA SON EUGENCIA SON EUGENCIA You're a baby Mmhmm He was an old person So only he was so alive That guy To be wrestled Uh Shh Is that better? Mhmm O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A irmã dele! Meu Deus! Não! Não! Ele já despertou, mas o que vai acontecer? Oh! Não! 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 Ele já despertou! Ele não vai ter que pensar em um caos. O que é isso? Ele já despertou a atenção o que é isso. Militadores. Ele veio com um caos. Eu estou tão... Eu sinto que isso parece que é só um teste para ele fazer algo. Eu sinto que é um teste para ele fazer algo. O que é isso? Você está duvido. O que é isso? O que é isso? Ele vai fazer isso. Como é o seu objetivo? Tudo isso vem de preparação desde antes Sim Eu... 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 Mas não temos tempo, não É um problema Eu... É Eu... Ele... Ele... Ele diz que é só a seu corpo Que... Eu... 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 Não, mas eu tô até que tem hora que eu te calhar, eu acho que eu vou fazer isso. Ah, caralho. Fez com quem mais? Ah, que bom, então. Ok. Ai, nossa, eu vou ver se eu pergunto. Mas vai que ele vai libertar tudo. Eu tenho um comentário sobre o que eu quis dizer. Oh, eu não sei, por que eu estou vendo no meu filho. Não me liguei, não me liguei. Eu sei que há outros problemas. Que bom, é isso? 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 E o que eu entendi a coisa que eu pensava e isso, mas o cérebro também tem seu próprio plano de deixar a dura cagar e a todo para deixar o cagar. Não, vamos ver se eu for assim. Não, não vou ver se eu conseguir. Não, não, não vou ver se eu for. Não vou ver se eu for da cabeça até quanto tempo. Não vou ver se eu for. Nós precisamos de uma rescatação Não! O que é isso? Não estou indo em outra temporada sem Gojo Não? Isso é isso O que é isso? 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 Eu quero petar esse filho Ela estaria dizendo Oh meu Deus Talvez um deles seja um dos humanos marcados Talvez não Acho que isso já está mostrando a questão de fora Os humanos Os humanos normales Ou seja, está todos aí Todos estão confundidos O que acontece com esse espírito? O que é isso? Porque em Shibuya não dava realmente para eles verem o que estava acontecendo por dentro Já que tinha aqueles bloqueios tudo Já que tinha aqueles bloqueios tudo Você lembra quando estou na cidade? Nem eles sabem o que é acontecendo Nem eles sabem o que é acontecendo Eu creio que estamos buscando na cansa e está tudo desaparecido Porque ele não gostou Eu não sei o que está acontecendo E eles têm que mover 5 milhões de pessoas Eles estão fazendo um desastre natural É um desastre natural É um desastre natural É um terremoto Sim, essas pessoas não estão conscientes Você acha que qualquer outro vai estar segura depois disso? Vamos agora Ah, só eles viveram alguns vocais 10 milhões de pessoas 10 milhões de pessoas 10 milhões de pessoas 10 milhões de pessoas Evacuación É isso como está acontecendo Ou depois disso? É tipo, essa é a área radiação Vocês tem que sair E o que eles vão dizer? Eles sabem então De a existência das maldiciones É que estranha a calma, né? É tipo, muito perturbaada A gente sabe que está acontecendo ali dentro As pessoas que estão fazendo É bacana, não tem como se conectar ali Mas... Por que soube isso? O cara do outro lado que só levou pro jogo É tipo, parece que tudo É tipo, é tipo É tipo, se fosse uma parte dos episódios novos Onde ela tem memória É tipo, mostra Onde ela tem que ver Onde ela tem que ver E depois ela tem que ver Isso é assim As outras pessoas A gente ainda não se conta De que são isso Mas a gente que Geto Gave o poder E o que você quer A gente tem que ver Muita Eu acho que o Blackout, o Blackout, o Blackout, o Blackout still continues. Ok, é só o Blackout, ou o Cursor causando o Blackout, oh meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Corran, corran. Corran, corran, corran. I mean, what's the way they go? Oh, great, sorry, I got excited for this. Yeah, they make it a movie. The people just play? Oh my God! What a bad home with. Então isso é... Oh sim, o Japão tem como um emperor e princesa. Ah, tudo isso era o que aconteceu com a gente que estava dentro desse campo. Mas ninguém sabia que era. Toda ação. Eles estavam tranquilos. Porque... Megumi... Eu achei que esse episódio ia ter muito mais... Saca e pagas. É uma garota. Que outro seria esse? Garota. Está amassando, né? Uma garota. Depois daqui que ano. Uma garotinha, né? É uma criança, eu acho. É uma garota. É uma garota. É uma garota. Oh meu Deus, eu amo isso. Eu acho que todos... Não vá fora, diga-me louco. Não, não é tão legal. Não é tão legal. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não entendi nada. Mas sua mãe provavelmente morreu. Eu acho que... Eu acho que você vai fazer isso. Não vai ser 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 isso. Esa gente pode morrer. Não acredita em nada. Quem você está bom? Não vai ser isso. A gente não quer ser isso. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Não é isso. Não vai ser isso. Não vai ser isso. Não vai ser isso. É uma caixa. Foi salva. Foi salva. Ai! Olá! Não! Querem entrar com esse bófilo? Não pode deixar isso ver. Parece um tojo. Ai, ai! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Juta! Ai, Juta! Eu acho que já deixou de ser... Quero chorar, Winkas, é uma das minhas personagens favoritas. Até que chegou o perro, eu disse, onde está? A mãe se... Não se preocupe. Ah, Jika. Ah, Jika pronto. É legal. Ela pode ver o cachorro. Ah, olha! Ah, e anda com... Rika? Como eu não sabia Rika. Como que ela... Ai, ué, que bonita! Que pasao? Eu não sabia que era Rika. Eu não sei. Eu não sei explicar. Ué, Juta! Como que é Rika? Não sei se ela está falando. Como que ela estava falando? Era um monte de solto mesmo. Já tinha, né? Eu estava tão orgulhosa com a Renata, Juta. Só na próxima temporada. Ah. Ah. E aí E aí Eu amo essa coisa que ela está com ela Eu me lembro de Kiki e Yoli, e a minha chanda é igual que eu não vou contar a minha vida Man, você precisa de uma roupa, tipo Goja Você sabe? Que te enfadou, Yutnam Eu não falo nada, eu não falo Sim, agora você está perdendo a Gojo Você tem que perguntar o que ele está falando Ah, vamos Este é o culto de Geto? Não Não importa se é alguém Você está falando de Yungi? Isso é outra coisa Não O que? O que? Volta aí Ok, número 1 Segura Ok Segura 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 Por electronica Comprar Como você pode deixar essa sede de dar aima? Mas como você pode deixar essa sede de fazer isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.